Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, mais uma vez no servidor DayZ Ultimate Pra mais um episódio da nossa série, conhecida como Sobrevivência Insana Então, bora lá, começar mais um episódio Eu não sei o porquê, mas eu nasci no mesmo local Aonde eu tinha nascido no começo do vídeo anterior, certo? No final daquele vídeo eu tava indo pra Las Venturas E eu não sei o que aconteceu, o porquê que regrediu e que eu tô aqui Mas não importa, então vamos lutear aqui o que tem na região Depois a gente continua seguindo o nosso caminho, certo? Vamos pegar aqui essas munições de MP5 Pronto, agora veio E tomar um cuidado, porque tinha um player morto ali atrás Consegui pegar uma morfina que ele tava carregando Então quer dizer que pode ter algum player por aqui Ou algum player já passou por aqui, né? Isso já é certo Eu preciso comer alguma coisa, mas não tô encontrando nenhum tipo de comida E quando eu encontro alguma comida, ou tá estragada, ou não dá pra usar Acabei de encontrar essa batata, mas eu nunca consegui comer as batatas aqui desse servidor Vamos tentar comer aqui, ó Ah, tá, disse que tem que cozinhar elas Por isso que eu nunca consegui comer, né? Mas pra cozinhar eu tenho que ter madeira E tenho que ter fósforo também Coisas que eu não tenho em mãos agora Tenho só os fósforos Precisaria agora de uma madeira, de uma lenha Pra eu poder fazer um churrasco de batata Mas vamos lá então O FPS aqui tá bem tranquilo A única coisa ruim do servidor que eu tava jogando Antes de gravar aqui Que eu gravei Antes, né? No caso Lá no Brasil Survivors Que é o servidor de stand alone brasileiro É o FPS por enquanto Que eles não conseguiram arrumar Tá muito baixo Mas mesmo assim eu consegui gravar um videozinho lá pra vocês E aquele video ficou muito massa Acho que vocês todos vão curtir Bom, vamos subir aqui nessa torre Ver se a gente encontra alguma coisa decente Escondida aqui Bom, tomate Acho que isso aqui a gente pode comer Sem cozinhar Vamos lá então Comendo aqui um tomatinho Legal que ele pega até na mão o tomate, né pessoal? Coisa de servidor russo aí é... É louca Bom, vamos descer aqui pra baixo E vamos ir pra cidade ali E tem um defeito aqui nesse servidor Que eu acho que eu já falei pra vocês, né? É que eu não posso recarregar Porque se não buga o comando E ele volta pro R Sendo que eu uso o botão pra recarregar no numpad 1 Que é o 1zinho aqui da direita do teclado E até hoje os caras não arrumaram isso Então por isso que eu tô só com 13 balas no paint aqui de MP5 Se eu recarregar aqui vai bugar Prefiro então que ele recarregue sozinho Quando for preciso Só espero também que essas 13 balas aí sejam o suficiente pra me matar um cara Nesse caso eu vou encontrar alguém Bom, a gente tá aqui em Blueberry, eu acho que é o nome dessa cidade Nem sei É, eu jogo há 7 anos GTA Mas não conheço ainda o nome das cidades de Core Me desculpem por isso Eu acho que até o boneco que eu tô usando tá diferente, mano Deixa eu tocar isso aqui no chão de novo Que eu não gostei muito dele Não, isso aqui é pra vestir ele Puta Cliquei rápido ali porque tinha um zumbizinho atrás de mim Aqui ó, vamos aproveitar esse bugzinho da grade aqui Tirar esse chapéu Ficar carecóvis aqui E derrubar no chão essa porra Porque eu achei o mais legalzinho ali atrás Achei um bonezinho preto Não sei se é um bonezinho ou se é um gorro É, é pior que eu acho que no último vídeo Eu vesti um gorro preto Que tava com o nome de boné Caralho Achei comida ali, né Vou pegar aquela comida Deixa eu tirar esse zumbi de perto de mim Porque puta que pariu Me desincomodo demais Um a menos Porra Zumbi violento Pronto Agora vamos lá Vem bonezinho Isso aí Vamos lá Agora tamo Mais bonitinho aqui Ah, esse aqui é diferente do que eu tava usando lá no último vídeo Isso aqui é aquele negócio de soldado do exército Tropa de elite aí Oh, coisa de louco Pegar um GPS aqui Só pra vocês se localizarem Porque eu já conheço mapa de core Só não sei o nome da cidade de core Munição de MP5 Eita, tô encontrando munição, hein Tô esbanjando munição Ah, mas pera que mesmo que se bugar agora o pessoal vai ter que recarregar Tô com pouca bala na mão Agora foi pra 15 Deixa eu arrumar aqui bem rápido Ó, viu o que acontece? Tem que ficar arrumando aqui toda hora Que recarrega Senão volta pro R E eu uso o botão R pra correr Aí, foda o cu Ó, zumbi por aqui Mostra o cara que nesse lugarzinho aqui tem bastante loot bom Pelo menos era pra ter Não tem nada Interessante Pois é, essa série de sobrevivência insana também me deixa um pouco Tenso Sinto falta de quando eu jogava em metadezinho Não ficava tenso, velho Tá louco Antigamente chegava de boa Não me dava nada Hoje em dia quando eu encontro alguém Meu coração dispara Coisa de louco Bom, tinha bastante zumbi por ali Será que tem algum player? Pra cá? Pera aí Tá bom, cuidado maior agora Se não me engano aqui tem um hospitalzinho Vamos ver o que tem aqui É um hospital Tem magic kit aqui Mas eu não tenho espaço pra levar essas coisas Que tão aqui Que merda Não posso derrubar munição também Isso é importante Fazer o seguinte Derrubar essas balas de AK Não, não, não Não, não, não Não, caralho Isso que é ruim ter pouca munição no pente Desgraçado Ah, tinha visto esse equipamento dele ali Mas ele deu uma lagada, velho Ele deu uma teleportada Com o tiro que eu tava dando nele Puta que pariu, mano Fala sério Mas vocês viram Eu falei que tinha um player ali Por causa dos zumbis E realmente tinha Mas eu não entendi o que aconteceu ali Depois eu vou ter que rever esse vídeo aí Porque eu atirei nele, velho Só que aí Às vezes ele ia ficar rolando Começou meio que Como se estivesse teleportando Agachado pro lado Coisa tensa, velho Tá louco Bom, pessoal Então eu acho que esse daí Já tem um carinha aqui atrás Tô no soquinho, ó Viadinho do cacete E espero que vocês tenham gostado De mais uma temporada Da sobrevivência insana Durou pouco Eu não esperava Encontrar aquele cara ali Na verdade eu esperava Porque eu tinha visto muitos zumbis Só que depois Daí os zumbis sumiram E eu pensei Porra Os zumbis sumiram Não tem ninguém aqui, então Aí peguei aquela Equipei meu MP5 Quando eu vi o cara Atirei nele Não sei porquê Os tiros não tiveram efeito Sobre ele Isso eu vou ter que rever de novo Mas eu tenho quase certeza Que eu acertei nele Algum tiro, mano Ele tava de espada Filha da puta Daí, claro, né Se fosse com aquela outra 12 Lá com a Hamilton Ia ser mais difícil dele Me matar Ele teria que ficar tirando Um tiro por vez Já com a espada É tiro seguido Então Nem tem O que fazer, mano Até que pariu Bom, então Acho que é isso aí Pra ter a cara Valeu Não se esqueça de avaliar o vídeo Deixar aquele like O seu favorito também Que ajuda muito na divulgação E se caso vocês aí Que estão assistindo o vídeo Pela primeira vez E ainda não são inscritos no canal Se inscrevam no canal aí Pra estar recebendo mais vídeos De MTA DayZ Durante essa semana E todas as outras Muito obrigado a todos Deixa eu dar só mais um soco Na cara desse nego aqui Vem cá, vem Filha da puta Pode bater em mim agora Não tenho nada mesmo Ah, tá difícil Dar só com ele Valeu, pessoal Até mais E fui